Santos parece que vai marcar um pouquinho mais atrás, olha essa bola, quase que o Bruno Henrique surpreende, eu até te interrompi, desculpa Paulinho, porque o Bruno Henrique foi se antecipando, quase que ele consegue roubar a bola ali pela direita, o Gianluca prefere o toque, o desvio, vem o Nonato, vem o contra-ataque do Santos, Soteudo na esquerda, ele tenta de longe o chute, a bola vai pra fora, ele aproveitou que o Rossi também tava retornando ali pro gol, tentou surpreender e aí Soteudo, pra encarar a marcação, tenta o passe no meio, Fabrício Bruno coloca pra escanteio, vem o Santos de novo, Paulinho Dois bons ataques do Santos, Ribeirão, através de roubo de bola, mas passa na jogada individual, cruzamento, segundo o Paul, consegue tirar de qualquer maneira o Ayrton Lucas O Santos chegava ali, fechava pro cabeceio o Joaquim, e o arremesso lateral pertence, a fusão continua por ali, vem o levantamento do Gianluca, Rossi sai, não pega nada, o toque pra fora Quem aparecia por ali era justamente o Joaquim, que se movimentou bem ali na marcação, fugiu da marcação e conseguiu o toque, Paulinho Da área, quem chega do outro lado é o Luiz Araújo pra fazer o passe no meio, Arrascaeta, pode até arriscar daí, faz o passe pro Pedro, girou, bateu, João, pau Lance bonito, você tava cobrando participação do Pedro, Paulinho, aparece o Pedro pela primeira vez no jogo Aparece o Pedro pela primeira vez, mas o Arrascaeta também aparece na intermediária pela primeira vez, livre, né? Apareceu ali de frente Araújo, olha a tabelinha, vem o Flamengo a batir Ele recebeu o Luiz Araújo, fazia o giro pra cima da marcação, acabou sofrendo a falta, falta que pode levar muito perigo pro Santos, você vê de novo aí Exatamente, falta do Rincón, né? O equipe vai pra cobrança, é o Arrascaeta no segundo pau, tira o Messias Tirou o Messias, porque atrás dele já fechava ali o Bruno Henrique pra tentar Afinalizar, tá fora, lesão na coxa Messias segue no time, ele desvia e o gol! Pedro! Do Flamengo! 20 minutos do primeiro tempo na bola parada Depois do desvio no primeiro pau Pedro, Pedro, Pedro Coloca pro fundo do gol do João Paulo O Marcelo Fernandes e Tite, o Corinthians foi campeão brasileiro naquela ocasião Olha o chute de longe no pau! Na trave a bola do Flamengo! O Ayrton Lucas arriscou ali de fora da área De perto E tá emocionante nessa reta final, Soteudo Foi pro chão, o árbitro marca falta Falta, mas o Soteudo ficou sozinho, né? Alguém do Santos precisa se aproximar um pouquinho mais, né? Pra dar uma opção O Santos vai bater essa falta Soteudo, levantamento do primeiro pau Fica ali na zaga do Flamengo A bola ainda tá com o Santos A batida GOOOOOOOL Nonato empata pro Santos No rebote da falta cobrada pelo Soteudo Não cobrou bem a falta Ficou fácil ali pra marcação Mas na segunda bola O Nonato pegou bonito Soteudo próximo dele Vai até arriscar o chute De longe! Rossi! Defende o goleiro do Flamengo Soteudo arriscou E o jogador do Santos tá caído ainda A gente vai ter uma repetição E agora sim o amarelo tá dado pro Gerson O Gerson não estava Entre os pendurados Mas ele chegou por cima Deixando o braço ali no furte, hein, Paulinho? É, vamos ver É, então vai dar uma olhada ali no monitor Porque O VAR deve ter dado um toque ali no árbitro Rafael Rodrigo Klein Que pode ser o lance pra expulsão É, o lance tá em revisão Porque pode ser pra cartão vermelho Tira o cartão amarelo Vai expulsar o Gerson Vai ficar com o a menos o Flamengo Tá expulso, Gerson! Cartão vermelho pro jogador do Flamengo Lance totalmente fortuito ali Um lance em que não havia necessidade Um lance com o jogador do Santos de costas pro gol Né, Paulinho? O desnecessário que aconteceu ali O que o Gerson fez, hein? De marcação, mas também de criação Exato Vamos ver se levantamento na área O toque de cabeça, João Paulo! Pedro subiu bonito E na sequência foi pro chão Bruno Henrique A torcida pede pênalti O Bruno Henrique também Esse lance provavelmente vai ter revisão Pegou no pé ali no primeiro tempo Agora as mudanças Já já o Paulinho comenta E boa tabela Mateuzinho Depois o Arrascaeta O toque João Paulo Depois foi chocado ali Sofreu choque Foi pro chão Falta do Bruno Henrique Mas o passo foi errado Furti recupera O Mendoza Jean-Lucas na habilidade Sai da marcação Mas foi derrubado pelo Arrascaeta A falta tá marcada Falta do Arrascaeta Bom giro ali do Jean-Lucas, né? Protegiu bem a bola O Arrascaeta chegou atrasado Falta bem marcada, né? Vamos rever aí Olha como ele faz o giro O Arrascaeta até tem Amarelo É, e já fica pendurado no jogo Olha o toque Boa tabela Mendoza no meio Tira a zaga Sobrou Soteudo Foi pro chão Não houve nada Segundo a arbitragem O Santos insiste De novo pela esquerda Bruno Henrique Vai até bater pro gol Bateu Pra fora Pra fora O Flamengo Teve uma chance Agora de bater pro gol Depois de uma A sequência pode vir agora Contra-ataque pro Flamengo Com o Bruno Henrique Acabou indo pro chão E a falta tá marcada Agora vai sair cartão Agora vai sair cartão Pro Lucas Braga É, e o Lucas Do outro lado tá pedindo bola O João Lucas Acaba perdendo a bola Pro Bruno Henrique Mas acabou dando a falta Do Bruno Henrique O árbitro do jogo Falta em cima do Soteudo E o Mendonça Que a gente viu Dando início a essa jogada Aí Não tá conseguindo E ali o Bruno Henrique Faz o passe no meio Pro Gabigol A bola passa E vai pra fora O levantamento Do Bruno Henrique Quase que chega Na cabeça do Gabigol Prende a bola Pra bater pro gol Não Segurou mais um pouquinho Agora sim Ele bate A bola vai pra fora Resolveu fazer tudo Sozinho Ali o Soteudo A batida acabou Não sendo do jeito Que ele queria É o que você falava Vai até arriscar o chute Vai tentar Dali Bateu Gol Do Santos Joaquim Camisa 28 De longe Ele arriscou Acertou Acertou o cantinho Do Rossi Se você tem vontade De trabalhar com esse conteúdo Sem aparecer E ganhar dinheiro com isso Documentamos o crescimento Desse canal Fizemos um mapa Pra você seguir E ter os mesmos resultados Monetizamos esse canal Em 15 dias Com apenas 3 vídeos Você vai aprender A editar do zero Utilizando Sony Vegas After Effects E Photoshop Fazendo capas como essas Apenas com templates prontos Se quiser aprender Como não ter problemas Nenhum Com direitos autorais Vou deixar um link aqui na descrição Ou no primeiro comentário fixado Um filme Para mudar a sua vida Ou no primeiro comentário fixado Com direitos orども Ou no primeiro comentário fixado E aí E aí